Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha com o Rio Kill aqui. Bom, sempre é um prazer ter vocês comigo, galera. Só lembrando, essa série é gravada em lives, tá? Então se você tá acompanhando a live aí, muito obrigado pela sua audiência. E se você não está acompanhando a live, está me assistindo mais tarde no YouTube, fique sabendo que essa série é gravada em lives, então pode ser que você pegue a live aí no meio. Se você pegar a live no meio dela e perder alguns episódios, isso aqui é lançado depois em forma de episódios, então fique tranquilo. Galera, vamos lá, deixa eu discutir aqui sobre nossa estratégia, tá? O que que tá errado? Tá vendo que faz anos que eu tô colonizando isso aqui e até agora só tem 528 Settlers? Tudo bem que nós tivemos dois eventos ruins aqui, três, três eventos ruins aqui de... que diminuíram os nossos Settlers, ativem menos Settlers por ano e tudo mais. Mas eu não peguei essa maldita, tá? Essa maldita ideia aqui. Essa ideia eu tenho que pegar, galera. Não faz sentido nenhum eu não pegar essa ideia aqui. Isso aqui vai me ajudar a... Vai me ajudar a colonizar mais rápido. Aquilo ali eu já deveria ter pego, tá? Não peguei, sabe-se lá, Deus, porquê. Ok, feito isso, a outra coisa que nós vamos fazer é pedir pontos dos Estados. Quero demandar pontos de você, perfeito. Isso aqui tá pra você, né? Eu vou tirar você daqui. Eu vou fazer call did pra você ficar bonzinho comigo. Bom, quase ficou. Eu vou entregar isso aqui. Tem quantos desenvolvimentos? Settlers, tá? Vou entregar isso aqui pro Claro. Cluid, ok. Cluid ficou feliz comigo. Eu vou dar um second support, maybe. Não, não sei que suporte não vai adiantar. Eu quero... Eu quero... Preciso de mais 10 de influência aqui, pelo menos. Na verdade, eu quero isso aqui. Não, isso aqui não me adianta. É a guild do mercante que me dá o que eu preciso? Holy crap, eu vou ser mais 10. Deveria ter colocado a guild aqui. Whatever. Pode ser você. E eu quero seus pontos. Desses pontos. Depois eu vou fazer isso com a guild do mercante. Perfeito, ok. Felizmente, esse cara aqui tá meio bravo comigo, né? Mas tá ticando positivo. Vai demorar um pouquinho, mas whatever. A gente perdeu grana? Como? Eu não vou poder pedir grana. Ah, eu perdi grana porque eu fiz barcos, né? Ok. Ah, eu preciso urgentemente entrar em guerra aqui. Vamos lá. Eu acho que eu consigo bater nesse cara. Esse cara tem tech set. Maldito filho da mãe. How dare you? Como você tem tech set? Tá, então esse cara aqui não é tão fácil entrar em guerra. O cara aqui viria comigo. Tondo, Mária e Sulu. Sulu é você? Tondo. É, não. Eu preciso de uma frota naval maior pra ganhar desses caras. Eu acho que o certo é ir contra a Gianzo agora mesmo. O certo é ir contra a Gianzo agora mesmo. Eu já posso pegar empréstimo de quanto? Ok, 36. Perfeito. Vamos lá. Eu preciso... Você tá criando isso aqui? Talvez antes de criar meus cogs, eu preciso de exército. Vou criar mais dois regimentos aqui, pelo menos. Tem aqui. Tem aqui. What? Tá no meu limite isso? Sério? Meu limite é só 11? Jurava que era mais. Não tava que era mais. Whatever. Então aqui vai ser um cogs mesmo. Perfeito. Ok. Vamos lá. Vamos soltar. Coisas acontecerem. Royal Marriage de Magnanal. Nope. Meus cogs, eu não tinha mandado vir pra cá? Tinha, né? Ok. Pronto, cogs, vim pra cá. Perfeito. Fica de olho nessa maldita rebelião aqui. Você, por favor, venha... Pra cá. O cara aqui também precisa ir pra lá. Deixa eu dar uma olhada em uma coisa. Tá. Mark Mantis e Trade Efficiency. Esse cara aqui não é tão bom assim. Eu vou... Provavelmente eu vou tirar ele, tá? Provavelmente eu vou tirar esse cara aqui. Eu estive pensando. Eu preciso de um rei um pouco melhor do que ele. Provavelmente eu vou tirar esse herdeiro. Não por enquanto, mas... Depois eu vou tirar. E você? Você é aliado com quem? Kutai. É, Kutai é complicado. E você é aliado com quem? Pra caçar. Pra caçar é quem? É você. Ah, você eu tô... E você é aliado com quem? Magdanal, que é esse cara aqui. Que é meu aliado também. Daivete e Madras. Eu vou declarar a guerra em você. Daivete, te ajuda. Eu vou declarar a guerra no tonto. Somente o Butuan. Eu vou declarar a guerra em Madras. Todo mundo. Inclusive Kutai. Sério que você é aliado com Kutai? Whatever. Preciso que meus... Caras sejam levados pra lá, por favor. Bom, galera. Aixi, eu realmente preciso que a sua... O seu libertades arcaia. Ele é espetacular que isso acontecesse. Meu Deus. Quinze anos pra levar esses exércitos daqui pra lá. Trinta pontos ali. Ok? Poucos rivais. Eu posso colocar Korshin. Posso colocar Korshin, pra falar a verdade. Ele imediatamente quebrou a aliança comigo, né? Yep. Talvez eu precise de outra alinhada. Deixa eu dar uma olhada. Manila. Então, Madras. Ainu. Se não me engano, a Ainu tá perdendo essa guerra, né? Provavelmente ele não consegue atravessar. What? O que? O que é pela Coreia? Ah, a Coreia pegou isso aqui e atravessou. Ok. Gacha. Korshin não te ajuda. Ahá. Eu preciso declarar isso aqui imediatamente. Janzo. Quantos regimentos você tem? Preciso ganhar essa guerra aqui, galera. Ah, não. Não é isso que eu quero. Eu quero Armies. Vamos lá. Janzo. 10k. Ok? Vamos declarar essa guerra aqui. Tink. Um com... Um forte, certo? Forte nível 1. Neguta não é forte. Então, Tink Neguta. Ah, esses três barcos aqui. Janzo tem barcos? Vamos dar uma olhada. Naves. Vaca, você vai lançar uns vídeos dessa série no canal ou vai jogar apenas em live? Se for postar vídeos, qual é a previsão de lançamento? Ah, eu vou postar vídeos, mas eu vou postar vídeo a partir de fevereiro, tá? Então, fiquem tranquilos. Tududududududu. Janzo. 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 Tem três light chips. Ok. That's good. Eu só preciso que o resto dos meus regimentos vão lá pra cima. Vem aqui, vai. Demora. Demora. Ah, como é que vai colonizar os Yankees? Provavelmente. Ok. Então, com 10k. Lembra que esses 10k aí são mais fortes que os meus exércitos, tá? É bom lembrar disso aí. Bom, assim. Eles têm três cavalarias e eles têm um rei espetacular, né? Eu não tenho nem... Nem advisor militar, então... Tem um cara do Moral of Arms aqui. Eu vou usar ele. Eu vou ser obrigada a usar ele. Deixa eu diminuir isso aqui. Provavelmente eu queira treinar mais um regimento aqui. Treinar mais um regimento. Esse é mais um cog. Você pode vir pra cá, provar. Eu vou treinar mais um cog aqui também. Cog serão necessários aqui pra gente. Esse aqui tá quase lá. A facção rebelde tá tranquila. Deixa eu tentar manejar isso aqui o melhor maneira possível. Um 3-1. Seu cara é um 3-2. Ok. Como desiste? Você tá em guerra com quem? Ah, a Coreia também tá te atacando. Oh, crap. Isso é ruim. Isso é ruim. Eu tenho que fazer cis nessas coisas aqui o mais rápido possível. Ah, a Coreia. Oh, 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 oh. Esses caras aqui. Ah, eu tô com medo desses caras matarem meus exércitos. Opa. Isso que é bom. Eu quero... Definitivamente eu preciso disso aqui, ó. Parizita. Ah, eu já peguei. Cadê outra colônia? Aqui. Definitivamente eu preciso disso aqui. O maldito Liberto Desire ainda tá alto, né? Consumindo Spine ator que em você. Não me lembro porque. Eu acho que eu ia te atacar de alguma forma. Não me lembro exatamente como, mas... Eu tinha isso em mente. Já vai estar sendo... Isso aí tem deixado um regimento aqui. Aparentemente eu não deixei. Não. Ah. Fala sério. Vamos ver pra longe desses caras. Junos ou Pretenders. Perder 10 de prestígio. Perder do Catos. Vou perder estabilidade. Prestígio. Ah, como você vai lançar... Ah, isso eu já li, né? Ok? Então, ele já foi. Eu ainda tenho rebelião lá. Aparentemente sim. Deixa eu dar um jeito nisso aqui, galera. Ah, eu sou um estado. Aumento a autonomia. Volto ao estado. Pronto. E this is what it is. Perfeito. Ah, Jansu, sério? Você roubou muito mal, cara. É, não. Desculpe, mas não vai rolar. Deixa a Coreia lidar com aquilo ali. Ah, a Coreia ganhou. Meu querido amigo, eu quero... Essas coisas. Só isso. Sério que você vai me pegar aqui? Filho da mãe. Cuidado de rebeldes pra IA é a pior coisa que existe. Jansu quer se entregar. Não. Eu preciso desses lugares aqui. Sério que vai ter coalizão contra a minha pessoa? Warrap eu não preciso, mas... Essas três províncias aqui eu meio que quero. Não preciso que a Coreia saia dali. De alguma forma. Lá vem... Lá vem... Lá vem vocês. Eu vou me manter aqui, hein? Vou me manter aqui, hein? Eles pegam os outros lados, eu faço o singe de volta. Tá lidando com o Curshing também. Aparentemente ele ganhou. Vai ficar pegando os exércitos de Heichi? Sério, é isso? Posso dar tech up? Tech... Administrativa? E essa aí tem que som. Vou pegar sem problemas. Eu acho que vou precisar de um Spy Network nesse cara. Tô de um Spy Network nesse cara. E... Vou botar esse cara por enquanto. Uau! Ah, não. Vai perder cinco de agressiveness. Mas um de Goods Produced... O que que eu produzo aqui em Bicol? Acho que era... É. Dava os suplais. Pagamento de descarga tão importante. 33 reais ao mês. What? O que que vocês estão falando? O que que vocês estão falando, verdade? Supremo Tribunal? What? A oportunidade possível de puxar o tablet do chefe. Vou me manter aqui. Tranquilinho. Sem... Brincar muito. Vamos pegar esses caras aqui. Mas a Pathy tá te matando. Ah, isso aqui é ruim. É bem ruim. O Guido Merchante ganhou 10. Não é ruim. Se você ganhar mais 10, vai pra 35, né? Ainda não é o suficiente. Falando nisso, eu consigo... Ah, isso aqui eu não posso jogar pra Guido Merchante. Porque eu só tenho 7 de movimento. Ok. Ei, dá pra... Você começar a ser bonzinho comigo? Por favor. Tá, a Coreia não vai nem cagar nem desocupar muito aqui. É isso. Mano, Coreia. Eu vou te ajudar, vai. Eu vou te ajudar, porque senão isso aqui não vai andar nunca. Ela vem Janzo. Provavelmente ele vai tentar atacar a Ken. E eu vou ter que defender esses malditos. Mesmo a Sige não sendo minha. Na verdade vai fazer Sige na Coreia. Isso não é ruim. Ok. Essa guerra tanto faz. Ela não interfere pra mim. Coreia, você poderia mover seus soldados, por favor? Seria... Eu seria eternamente grato se isso acontecesse. Só pra lembrar, a Coreia gosta de mim, né? Ok. É, eu preciso de mais um pouco de Improving Relations com ela aqui. Ming, como é que tá a nossa Improving Relations? Não, não... Exterminamente bom. 5, calma, não caia. 65, calma. 82. Caramba, sério. Mais ideias, não. Agora eu vou pras tecnologias. 6, 6, uau. Tô com 6, 4, 6. Que isso? Isso aqui é ruim. Isso aqui é bem ruim. Eu preciso dessa província. Eu preciso dessa província aqui. Dá pra cair, por favor? Aqui A gente peguei o nosso primeiro empréstimo Ah! Sério que não caiu de novo Lavar os caras atrapalharam de novo Porque o orgulho, eu não posso perder isso aqui Dá pra cair forte? Porque assim esses malditos vão... Vão desistir, eu acho Meu Deus, que forte infinito Qual o problema? Qual o fucking problema? Tá, eu realmente preciso que você caia Ah, obrigado Ok Ah, não tem um diplomata disponível Volte Rápido Ok Sério que ainda não? Não é bom Tô achando que eu não vou conseguir pegar aquilo ali não Um de mercantilismo Ou 10 de trading efficiency Um de mercantilismo Realmente preciso que você se mova daqui Porque senão eu não consigo exigir isso aí Ah, na verdade consigo Ok, ok Legal Eu quero essas coisas Eu consigo pegar mais alguma coisa? Nope Tudo bem Eu quero essas coisas aqui Seria extraordinário Se eu conseguisse ligar a terra aqui, né? Território Seria assim, espetacular Tá muito longe disso Na verdade está Ok Dessas três coisas E é isso aí Perfeito Obrigado Você corre nessas coisas Isso é importante Você vem pra cá Esse cara aqui entra aqui Você vem pra cá E perfeito Eu acho que isso vai aumentar Nas colonial range suficiente Pra conseguir conquistar isso aqui Isso Meu Deus Isso é muito bom Posso Converter Pro budaísmo Nope Ok 10 de prestígio Ou 1 de base decks Hum 10 de prestígio Por quê? Dá pra não fazer isso Por favor Assim Seria de tanta ajuda Você não fazer isso Que você está pretendendo fazer Você não é meu inimigo Filho da mãe Felizmente eu rolei um 9 aqui Se tal coisa estava feia Filho da mãe Ok 7 barcos Eu tenho mais um aqui 8 Hum Já está saindo E também Ok Vou encerrar esse episódio Vamos continuar no próximo episódio Meu nome é o Waka Muito obrigado por ter me assistido Espero vê-lo em breve Aquele abraço E até mais É isso que eu quero ver